Quando a gente conversa Pensando casos besteirais Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos É, eu não sei a hora de dizer Me dá um medo, um medo Eu, eu preciso dizer Que tinham sim, de ganhar ou perder Sem anos, eu preciso dizer Que tinham tanto Quando o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do seu lado Você me chora a dor de outro amor Se abre e acaba comigo É, e nessa novela Eu não quero ser não De ser um amigo De amigo Eu, eu preciso dizer Que tinham sim, de ganhar ou perder Sem anos, eu preciso dizer Que tinham tanto Até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do seu lado Você me chora a dor de outro amor Você me chora a dor de outro amor Se abre e acaba com ele É, e nessa novela Eu não quero ser não Seu amigo Eu, eu preciso dizer Que tinham sim, de ganhar ou perder Sem anos, eu preciso dizer Eu, eu preciso dizer Eu, eu preciso dizer Não, eu, eu preciso dizer Que tinham tanto Eu, eu preciso dizer Valeu!